Eu adoro documentários. Começa por aqui. Se eu vejo televisão, adoro documentários. Eu gosto muito de documentários, de facto. Pronto. E depois, sim, pego-me na televisão, sinto-me na televisão assim, eu não pego nela. Eu sinto-me em frente a ela. Muitas vezes eu sou quase que fuzilada, porque é que tu não te sentas aqui um bocadinho a ver televisão, Anabella? Tenho paciência. Não tenho muita paciência, confesso. Mas gosto. Eu gosto de ver as coisas porque eu gosto de saber o que é que se passa. Eu gosto de ver porque gosto de perceber como é que a informação passa. E eu não gosto de ver, ou odeio ver, notícias a partir das 11 da noite. Odeio. Porque eu tenho a sensação que leva aquelas imagens todas comigo para a cama, salvo seja, não é? Pronto. E aquilo incomoda-me um bocadinho. Mas eu vejo a televisão de uma forma muito light. Acho que a televisão está muito, é absolutamente entretenimento. Até mesmo a nível de informação. Surpreendeu-me um bocadinho agora com algumas alterações em alguns canais. Se nota um pouquinho mais de investimento a nível de... Não sei se posso dizer jornalismo de investigação, mas direi um jornalismo mais de fundo. Um bocadinho mais... Menos fácil. Porque quando se pega em temas para grandes reportagens, apesar das grandes reportagens estarem muito longe de uma BBC, de uma CBS, apesar de estarem muito longe, eu acho que está longe por causa do investimento no jornalismo de investigação em Portugal. Ponto. Porque nós temos jornalistas muito bons para fazerem jornalismo de investigação. Tenho umas saudades. O meu seminário, que é a tese de final de curso em Coimbra, foi sobre jornalismo de investigação. E eu apaixonei-me pelo jornalismo de investigação. Apaixonei-me. É mesmo uma área que eu acho que fazia todo o sentido no nosso país. E a televisão ganharia sim, quando começasse a ter programas, quer sejam informativos ou até mesmo de entretenimento, mas com algum conteúdo, em prime time, ou vá lá em... Vá lá, nem estou a dizer em prime time. Não vamos a pôr isso às duas da manhã que ninguém vê. Nós temos programas na RTP. O inesquecível do Júlio Isidro. Como é que é possível aquilo estar ali? Eu não sou assim tão velha. Portanto, não é para velhos. Não é para pessoas com 90 anos e mesmo assim, quer dizer, há pessoas com 90 anos com cabeça mais leve do que outros com 20, 30. Portanto, aquilo é um programa que te preenche o cérebro. Portanto, eu acho que a tua visão tem muita coisa para dar. Eu acho que é. E a ligação com o digital também, porque tu acabas por ouvir-te na televisão, não apanhas tudo, vais à net e vais procurar um bocadinho sobre o que é que eles disseram e onde é que estão os links que depois te levam. Acho isso maravilhoso. Na rádio faz-se isso, nos jornais faz-se isso. Acho isso top. É um enriquecimento. Quer queiramos, quer não. Temos as fontes todas à mão. Só não faz um bom trabalho quem não quiser. Em qualquer tipo de meio. Ou, até mesmo no jornalismo de investigação, sim, é preciso algumas coisas a nível de financiamento, não é? De investimento, aliás. Investimento, quando tu tens que ir a determinados sítios, implica fontes um bocadinho obscuras. E aí, sim, tu precisas de, se calhar, muitos meios para chegar lá. Mas, na maioria dos casos, não. Tu podes fazer muito bom jornalismo de investigação e jornalismo diário, vá. Quotidiano, não é?